Olá, uma excelente tarde para você, obrigado demais por essa companhia boa, sempre um prazer estarmos juntos aqui no AgroRecord, chegando e já trazendo para você sempre as principais notícias do agronegócio, novidades importantes para a agricultura, pecuária, não pode faltar de forma nenhuma, vamos fazer o seguinte, não vamos nem perder tempo, confira comigo os destaques do nosso programa de hoje. Uma fazenda em Mira Estrela é destaque na reprodução do Nelore Pintado, vamos saber como é feito o manejo da raça e suas características e o produtor rural tem até o dia 30 de setembro para usar o crédito da recuperação do ICMS, um advogado tributarista vai dar dicas importantes sobre esse tema. E ainda vamos ver a criação de peixes ornamentais, movimenta mais de 10 milhões por ano no estado de Minas Gerais, sem contar que eles são lindos. A gente inicia aqui o nosso agro falando de uma raça bem característica que é o Nelore, a gente olha e já identifica fácil, mas tem o seguinte, uma fazenda que fica em Mira Estrela, aqui no Noroeste Paulista, ela realiza um trabalho de reprodução do Nelore, mas é o Nelore Pintado, exatamente, essa atividade começou há oito anos. Vamos acompanhar o manejo da raça e suas características, veja só. Centenas de animais com uma característica na pelagem que chama a atenção. O Nelore Pintado Preto é um aprimoramento genético da raça Nelore, que chegou no Brasil no século passado, importada da Índia. A beleza do animal chamou a atenção do Vitor, que é pecuarista em Mira Estrela, no interior paulista. O pai começou com a criação de Nelore branco há mais de 40 anos e Vitor decidiu implementar essa nova raça. Eles são muito parecidos, tem uma leve diferença em questão de carcaça e tal, mas com a genética que está tendo hoje no Brasil, está cada dia mais avançado, então a gente está conseguindo chegar no porte do Nelore padrão e com certeza daqui a uns anos vai chegar, às vezes até ultrapassar a carcaça do Nelore branco. Hoje o rebanho tem fêmeas matrizes para reprodução, touros de repasse e bezerros. Essa fazenda que fica em Mira Estrela é referência na criação e venda de embriões de Nelore pintado no noroeste paulista. São 300 animais pintados. Embriões produzidos aqui já foram vendidos até para o Paraguai. A gente está fazendo de tudo para levar essa raça, que é uma das mais amadas do Brasil hoje em dia, para todo mundo. Inclusive já até vendemos a nossa genética para o Paraguai, foi já uns dois meses atrás, então você vê que até fora do país está tendo muita procura. O crescimento do Nelore pintado no Brasil é fruto do melhoramento genético. O manejo e a alimentação do Nelore pintado são iguais aos do Nelore branco. O que muda um pouco é o temperamento dos animais. No pasto, os pintados são mais calmos. O Nelore pintado, então ele vem de uma variação do Nelore branco. O melhoramento genético ele ali é a carcaça e também a pelagem. O que acontece? O veterinário vem na propriedade, ele faz a coleta dos oócitos, que são os óvulos da mulher, como se a gente fosse associar. E ele faz então o tratamento dentro do laboratório. Ele produz o embrião dentro do laboratório, podendo colocar dentro de uma vaca de Nelore ou uma vaca leiteira, algum outro tipo de animal. E aí assim a gente dá a garantia daquela genética pronta, daquela genética de carcaça, daquela genética de pelagem, de pintura que a gente tem do Nelore pintado. Este ano, a vaca Ananda, que é da raça Nelore pintado, vai participar da Expo Zebu, na categoria Vaca Jovem. Ela é o animal mais caro da fazenda de Vitor. Antigamente era mais Nelore branco e algumas outras raças zebuínas, né? Mas hoje em dia, pelo segundo ano consecutivo, a exposição lá de Uberaba vai ter o Nelore pintado. E a gente vai levar lá para poder participar. E estamos aí com uma expectativa muito boa, com a nossa doadora, inclusive, que está aqui atrás, né? E estamos muito contentes e ansiosos para poder participar desse ano. A gente retorna conferindo como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale, em média, R$ 233,20. E o quilo do suíno vivo sai por R$ 6,65. O nosso agro faz uma pausa rápida, calma, entendo, vale curto, na volta. Vamos ver que o produtor rural tem até o dia 30 de setembro, exatamente, para usar o crédito da recuperação do ICMS. Olha só, um recado muito importante para o produtor rural. Anota aí, termina dia 30, tá bom? 30 de setembro, agora desse ano, 2024, o prazo para o crédito do ICMS. Você não pode perder de jeito nenhum. A gente conversou com um advogado tributarista que deu dicas importantes sobre o tema e também sobre a troca do sistema do Ecrédito Rural. Veja só. Esse advogado especialista em consultoria tributária para o agronegócio explica o que é a recuperação de ICMS. O produtor, ele pode recuperar o imposto ICMS que ele pagou nos insumos dele. R$ 1,06 do óleo diesel ICMS. Ele recupera uma pequena parte do adubo que ele pega. Então, o que acontece? Quando ele compra as coisas, vem com esse imposto. O que a atual legislação permite? Que você pega esse imposto, resgate esse imposto, você entra com o processo, resgata esse imposto. E a legislação permite o que? Você pega esse valor resgatado e utiliza ele para comprar coisas. Então, você pode comprar adubo, defensivo, você pode trocar energia elétrica, embalagem, ativo imobilizado, que a gente chama que é trator, maquinários em geral. Então, na verdade, o objetivo disso é com que ele recupere este imposto e utilize na própria cadeia, ajudando a cadeia inteira. O que ele vai recuperar, ele vai comprar da empresa, a empresa vai vender e aí a gente vai fazer a cadeia inteira. É basicamente essa sistemática que hoje em dia vai mudar com esse novo decreto. As novas práticas estão previstas no decreto 68.178 de dezembro do ano passado, que prevê duas alterações importantes. Com o decreto que o governo do estado de São Paulo promulgou o ano passado, em dezembro do ano passado, ele teve duas mudanças básicas. Uma, mudou a sistemática, ele vai extinguir o atual sistema que o produtor rural usa para recuperar esses créditos, que é o e-crédito rural, vai passar para o e-credac, que é o mesmo sistema que as pessoas jurídicas. E a outra mudança, que ele colocou um prazo para a utilização dos atuais créditos. A data limite para usar esses créditos liberados era 30 de junho, conforme o decreto. Porém, o governo prorrogou por mais 90 dias e a nova data agora é 30 de setembro. Mas o produtor rural precisa ficar atento para o prazo de mudança para o novo sistema. Ele só vai poder entrar com o sistema atual até o final de abril. Então, a partir de maio, acabou a atual sistemática de recuperação de crédito CMS. Segundo a Receita, pelo modelo atual, cerca de 70 mil produtores rurais em todo o estado de São Paulo recuperam o crédito de CMS. E a cidade de Campanha, que fica no sul de Minas, é importante produtora de cítricos. Uma ação conjunta entre o governo de Minas, a prefeitura e entidades está tentando, nesse momento, conscientizar produtores da região na luta contra o greening, uma doença que pode atingir o país inteiro, uma doença que causa muitos estragos na cítricultura. O greening é perigoso, veja só, porque pode chegar aqui no estado de São Paulo. O greening é uma das doenças que mais tiram o sono dos cítricultores. E para tentar minimizar os danos causados em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Agricultura está desenvolvendo uma força-tarefa em campanha no sul do estado. Na ação, técnicos do IMA vão até as propriedades para identificar a doença e notificar produtores, dando um prazo para regularização. Então ela vai atacar os vasos principais da planta. Então ela se distribui muito rápido dentro da planta. Então não adianta você fazer podas. Como outras doenças, você pode fazer as podas e você consegue que aquela planta venha sobreviver. O HLB não, ela é uma praga de floema. Uma vez que ela infecta a praga, ela está nos seus vasos condutores e vai se difundir por toda a planta. A bactéria ataca os vasos principais da planta e por isso se distribui muito rápido. Por isso a poda não é suficiente para que o vegetal sobreviva. Quando atacada pela praga, a planta precisa ser erradicada. Nós temos dois vetores, apenas um aqui no Brasil detectado, que é a diaforina citra. É um piscilídeo, é uma cigarrinha, ela mede de 2 a 3 milímetros. Só para a gente ter um entendimento, 2 a 3 milímetros é menor do que o cílios do olho. Ela tem uma capacidade grande de multiplicação e ela também tem como hospedeiro plantas de citros e de murta. Por ser fatal e trazer inúmeros prejuízos para o setor, o IMA elaborou no final do ano passado um projeto piloto na região sul do estado, onde a produção citrícola se destaca. Para essa ação, o Instituto Mineiro de Agropecuária reuniu produtores rurais, prefeituras e alguns órgãos relacionados ao assunto, como Emater e Epamig, e estabeleceu 10 metas, entre elas o incentivo ao cadastro de produtores no IMA. O resultado desta primeira etapa foi a regularização de mais de 30 produtores de citros da região. O cadastro no IMA, além de ser uma exigência legal, permite que o órgão monitore as produções no estado e assim consiga conter possíveis focos da doença. O trabalho do Instituto Mineiro de Agropecuária é fiscalizar as propriedades em regiões com maior incidência do greening, para verificar se estão sendo adotadas as medidas sanitárias previstas em lei. Também é feito um levantamento fitossanitário nessas áreas para adotar medidas preventivas, além de trabalho de conscientização dos produtores e representantes do setor. Minas Gerais tem algumas regiões críticas, aquelas que produzem tangerina, cultura mais atingida pela praga. O HLB está detectado no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, no Alto Paranaíba, na região central e na zona da Mata Mineira. Nós não temos a ocorrência nas demais regiões, no Noroeste, no Norte, no Vale de Quichonha, não existe a ocorrência da praga. Dentro dessas regiões, nós temos uma situação com uma incidência menor. O que é incidência? O número de plantas infectadas pelo número total de plantas existentes menor no Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro tem uma característica de férias do restante do estado, porque lá onde nós temos, primeiro, uma produção maciça de plantios de laranjas. E são grandes grupos, grandes propriedades. O município de Belo Vale, na região central do estado, é o que mais sofre por ser grande produtor de tangerina. Nós temos, no sul de Minas, uma incidência um pouco mais elevada, variando na casa dos 10%. Na região central, nós temos uma preocupação maior, porque essa incidência subiu demais nos últimos anos. Na zona da Mata, nós temos também uma incidência um pouco mais controlável. Então, essas são as situações. E no Alto Paranaíba também existe a presença da praga, mas não é em incidências muito altas. A nossa maior preocupação hoje, o nosso maior foco é na região central do estado, onde essa incidência, nos últimos anos, ela veio alterando e ela está retirando, acabando com a citricultura de alguns produtores. Vamos conferir, então, como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,30. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.158,75. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 100,54. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 59,83. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 124,31. A gente faz mais um rápido intervalo aqui no Agro. Na volta, a gente vai ver uma reportagem bem gostosa, falando da criação de peixes ornamentais. E movimenta muito dinheiro, mais de R$ 10 milhões por ano. Olha só que legal essa reportagem que a gente vai te mostrar agora. Brasília sediou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Lair e Arte. Exato, que traduzindo aqui para o nosso português seria arte com leite. E dá para fazer muitas coisas. O barista campeão é de São José dos Campos, São Paulo. O Campeonato Brasileiro de Lata e Arte define os melhores baristas do país na arte de desenhar com leite vaporizado no café expresso. Jota de Paula, de São José dos Campos, São Paulo, é o mais novo vencedor da competição, que foi realizada pela primeira vez em Brasília. O campeonato é uma ação do projeto Brasil The Coffee Nation, desenvolvido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. O barista campeão vai representar o Brasil no Mundial da categoria em junho, em Copenhague, na Dinamarca. O segundo lugar ficou com o Tiago Rocha, de Curitiba, no Paraná. E o terceiro colocado foi Eduardo Olímpio, de São Paulo, que foi o campeão em 2023. A BSCA e a Apex Brasil têm apoiado os profissionais com a Organização de Campeonatos Brasileiros de Barismo, com foco na promoção comercial do café especial brasileiro no mercado internacional. A BSA abraçou essa causa de todos os campeonatos vinculados ao setor de barismo no Brasil, porque nós todos, Apex e BSA, nós entendemos a importância de todos esses profissionais que congregam essa grande cadeia do barismo, que são, na verdade, os grandes promotores dos cafés especiais, dos cafés brasileiros. Imagine, então, os cafés com diferenciação. São as pessoas que estão ali na ponta, junto com o consumidor, junto com quem quer conhecer, de fato, as nuances sensoriais e tudo mais. O que seria, por exemplo, dos cafés especiais brasileiros, se não fossem os provadores de cafés brasileiros, os Q-Graders, que, na verdade, promovem junto com a gente essas coisas, esse sensorial tão fantástico que os nossos cafés entregam. Então, assim, a BSA tem que caminhar junto desse pessoal, porque eles fazem parte de todo esse processo com a gente. Vamos ver agora como deve ficar o tempo nesta semana. Veja só. Sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 21 e 29 graus. Em Arassatuba, a mínima é de 20 e a máxima é de 29 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 22 e 27 graus. A criação de peixes ornamentais movimenta muitos setores, principalmente a economia. Para a gente entender juntos aqui, mais de 10 milhões por ano. Isso só no estado de Minas Gerais. E eles saem de lá para todos os cantos. Apesar da cadeia produtiva ainda não ter regulamentação própria, o polo produtor da zona da Mata Mineira tem se organizado para tentar mudar essa situação. A produção de peixes ornamentais está em expansão em Minas Gerais. O estado é responsável por 70% da produção nacional do setor. A região de Muriaé, na zona da Mata, é a principal de Minas e engloba um conjunto de oito municípios que compõem o polo produtor desses animais. Com um crescimento constante do setor, o Instituto Mineiro de Agropecuária viu a necessidade de instaurar uma legislação sanitária própria. O IMA já vinha tendo um trabalho com os piscicultores. No entanto, nós verificamos a necessidade de uma produção mais... Estarmos mais próximos à produção, nós não tínhamos nenhuma regulamentação ainda sanitária e nós estamos construindo uma legislação aplicável. Então, nós buscamos parceria com os mais diversos órgãos, com os estaduais, os federais e com as entidades públicas. Segundo o IMA, cerca de 400 famílias vivem da produção de peixes ornamentais em Minas Gerais, o que caracteriza como uma agricultura familiar. O setor movimenta mais de 10 milhões de reais por ano. Um dos maiores atrativos para os produtores de peixes ornamentais é o baixo investimento e o alto retorno financeiro. E a gente busca preservar essa tradição da produção, essa cultura de pai para filho, agregando valor à região, valor econômico. Muitas famílias vivem exclusivamente dos peixes ornamentais. E a gente vê também a presença do jovem ingressando nessa produção, jovens que saíram, estudaram e voltaram para participar junto com a família nessa produção. Hoje nós também temos a produção em expansão, e a gente se sente muito bem que a gente está podendo participar disso, preservar essa produção nacional que nós representamos hoje com 70% da produção nacional. Isso porque a cultura tem características bem diferentes das produções tradicionais, como café ou gado de corte. Com mil metros quadrados, já é possível ter uma produção de peixes. Meu pai trabalhava a dia e minha mãe bordava, só que não dava dinheiro suficiente, infelizmente. Aí pegou a Neia, nossa vizinha aqui, começou a mexer com peixe ornamental. E foi da onde surgiu esse negócio, vamos tentar, por que não tentar? Aí resolvemos investir de forma bem barata mesmo, fizemos os poços com bambu, e eu deveria ter uns 9, uns 9 para 10 anos. E aí eu comecei a ajudar a minha mãe, e graças a Deus a primeira venda que a gente teve, a gente já teve uma satisfação muito grande. A minha mãe pegou o dinheiro que tinha vendido e já comprou lona para fazer mais poço, para investir. E daí então meu pai já pegou também e já largou de trabalhar para os outros, a dia, e começou também. E desde então foi de grão em grão, foi crescendo. Foi aprimorando e ganhando dinheiro, e conversando com um, conversando com o outro, e graças a Deus depois a maioria das pessoas já estava mexendo com peixe ornamental, porque viu que era rendável, principalmente para a gente que está aqui na Roça. Quando eu comecei, a gente começa a pesquisar, e a gente vê a necessidade do peixe ornamental, ele não necessita de uma área tão extensa, tão grande. Ele necessita, às vezes, de um pouco espaço, e você consegue fazer uma produção legal, né? Então, aqui eu consegui mexer aqui no terreno da minha sogra, no qual ela cedeu um pedaço para me mexer, para me conseguir fazer isso e se tornar minha renda principal hoje. De acordo com os últimos dados de uma pesquisa do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, em 2021, a região de Muriaé produziu quase 8 milhões de exemplares de peixes ornamentais. Ainda segundo o estudo, foram identificados 225 propriedades com cultivo de peixes ornamentais nos municípios da região. Conheci o peixe através de vizinho, né? Como eu falei, o Polo Braz era uma criação grande que tinha na Fazenda Vaz, que é o que iniciou, trouxe para a nossa região, né? E aí foi espalhando, o vizinho começou a mexer, aí a gente foi vendo e, né, que era um bom negócio, e passamos também a produzir, experimentar o ramo, né? Aí deu certo, graças a Deus. Hoje a gente vende para o Brasil inteiro, a gente tem um distribuidor que faz o atacado no Brasil inteiro. Comecei em 2001, eu fui trabalhar em Brasília, e na vinda eu conheci algum amigo que já trabalhava com a piscicultura. Aí eu já gostava, né? Já gostava, já pegava aqueles barrigudinhos que ficavam nas valas, sabe? Aí eu comecei a, me apaixonei pela piscicultura. À medida que eu fui, que eu fui, não é sobrando, que eu fui ganhando dinheiro, eu fui melhorando, sabe? A gente tem uma constante evolução. Atualmente, todo produtor de peixe ornamental deve ser registrado no IMA e seguir a legislação vigente, mas que ainda não é exclusiva para o setor. Para isso, foi feita uma comissão composta por técnicos e especialistas da área para formular uma portaria que vai regular a produção de peixes ornamentais. Nós estamos propondo inicialmente normas básicas e vamos aperfeiçoando à medida com que nós formos avançando com essas adequações. O produtor terá um prazo para a adequação da sua produção. E a gente espera, né? A gente tem muita confiança que nós vamos conseguir trazer um ambiente mais seguro sanitariamente. E outra que nós estamos distribuindo para o Brasil todo. O nosso agro recorde especial deste sabadão, que sábado gostoso, não é verdade? Fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Se de repente você perdeu algum momento, fica tranquilo. Entra no nosso site, acessa www.recortv.com.br. Você vai encontrar toda a nossa produção, toda a nossa programação, as reportagens exibidas aqui no nosso agro, fácil, fácil, tá bom? E se você tiver sugestões de reportagem, pode mandar. Aliás, manda, manda que a gente gosta de mais. 17 está aparecendo aí para você, mas eu vou te falar. 996188829, mais uma vez, obrigado por essa companhia boa. A gente volta no próximo sábado sempre, a uma da tarde, agora vem ela. Mara Guioto, com o Record Entrevista. Fique com Deus! Fique com Deus!